É, vamos começar um quadro agora, enquanto é... Faz aqui, Nibê. Completamente perdido. Hum, você vai fechar isso. Se riu, é porque é verdade! Nossa, isso é bom! Isso é irado! Aí, sabe o que que eu tava... Eu, eu... Ai, vou até contar uma intimidade minha aqui, mano. Eu tô entrando pro BDSM, né? É. E aí eu falei assim, pô, um pluguezinho anal daqueles pequenininhos, eu acho que rola. Se botar vaselina tudo direitinho. Aí, naquela hora ali do vamos ver com a menina, eu falei, vai, vai pra cima. Aí ela botou só o iniciozinho. E eu achando que tinha entrado tudo e tava orgulhosão. Falei, caralho, tô com... tô cozinha de pepeta. A impressão é que ela tinha um anão enorme já. Cozinho de pepeta. Aí... Aí, depois ela falou, pô, eu só botei só isso aqui. Eu falei, puta que pariu. Se entrar tudo, eu regaço. Fiquei borrado. Porque ele vai aumentando, né, mano? Tu mostra essa expressão, cozinho de pepeta? Quem nem sei o que é isso. Tá. Senta lá. Tu tá ligado nesse quadro? Não, te roubou do pânico. Se você rir, é porque é verdade. As informações que a gente vai jogar aqui. Procede a informação, meu Tarzan brasileiro. Que durante uma viagem... Não, é que você fala desse jeito e dá vontade de rir de você. É nem assim que é. Eu já ri antes pra saber que não tô... Vai. Durante uma viagem que fizestes com youtubers para a Amazônia, um colega bem conhecido não só te pegou no flagra com duas garotas... Como também se convidou para participar do momento. És verdade, sobrevivente da pororota? Que nessa mesma viagem, o consumo de entorpecentes ilícitos corria solto pela embarcação? Aí, pô, caô, pô. Ninguém tava puro? Estou mentindo, doutor Doliru, quando digo que você... Eu entrei na sex shop... Aham. E o cara do outro lado... Oh! Olha quem tá aí! Puta, velho, que vergonha. Tipo assim, e eu assim, não sabendo. Aí ele veio me atender. E veio aquele monte de piroca atrás dele falando, aqui atrás dele, e ele falando alto. Eu só queria comprar meu bagulete e ir embora, mano. Aí ele queria trocar ideia. Nossa! Mano, eu não tava indo trocar ideia. Todo mundo ali, assim... O que será que o Richard vai comprar aqui? Eu ficaria assim, mano. Ele tá num sex shop, num lugar discreto. Ninguém quer ficar. É, mano. A galera se passa. Ninguém vem ali fazer uma coisa dessa, entendeu? Mas sabe o que que é isso? É emoção, mané. Ah, mas não dá, né, meu? Pô, mas o cara tá num... Não, eu ia... Eu, mano, mesmo se eu não fosse conhecido, eu tivesse nessa função, eu não ia encher o saco, não, mano. Ele ia falar, cara, maluco, veio comprar um bagulho, é discreto. Pô, negócio pra enfiar em alguém, enfiar nele, falando, sei lá. Pô, deixa a galera comprar um negócio quietinho. É, porra, deixa o cara... O cara quer sair com uma trolha ali. Esses dias mesmo eu falei assim, eu vou querer aquela vermelha, né? Ela falou assim, é o extintor essa, senhor.